Sou o Ricardo Andalaf, professor Tempo Integral de Arquitetura e Urbanismo da MOCA e coordeno o projeto de parceria de Bueno Brandão. E agora nós estamos com o pessoal que faz o projeto dos monumentos da cidade, a proposta dos monumentos. Eu gostaria que a turma explicasse o que é esse projeto dos monumentos com a cidade de Bueno Brandão. Então, o objetivo principal do monumento, na verdade, é um pedido do prefeito para a universidade que fosse selada uma parceria e assim contemplada através de monumentos que representassem a cidade e os alunos da São Judas que estão empenhados nesse projeto ao longo de um bom período e que visam trazer melhorias para a cidade, pensando sempre na melhoria. Para buscar, então, esse monumento, a gente foi atrás da história da cidade, tanto a história quanto a história natural, buscar nas belezas, cachoeiras, etc., inspiração para que fosse feito esse monumento, tanto na forma quanto na materialidade, e que a gente pudesse trazer a São Judas e Bueno Brandão. Esse monumento a gente está buscando trazer a essência da cidade, trazer a visão, a junção entre a cidade e a parceria com a São Judas. Só que não dá para a gente trazer uma coisa ilusória, a gente fazer um monumento muito... aquela coisa outra mega moderna que a gente passa e ninguém entende. Até porque as pessoas, elas têm que ir para lá e elas têm que se sentir aconchegadas, as pessoas da cidade, elas têm que entender. E a gente está levando a nossa pesquisa em cima disso, a gente está tentando trazer como essência de que as pessoas entendam, de que não seja aquela coisa outra mega forçada que as pessoas vão passar, vão olhar, vão falar, nossa, mas qual que é o sentido disso? A gente quer trazer as características da cidade em cima disso. Porque não é só os visitantes que vão passar por lá. É também, mas as pessoas, sim, elas têm que compreender o que está acontecendo. Meu nome é Gustavo, boa noite. Esse projeto tem proporcionado aos alunos a oportunidade de começar uma inserção nesse mercado da arquitetura, já que o estágio, que é a premissa de ter essa inserção no mercado, está cada vez mais difícil, dado ao cenário atual econômico do país, através desse projeto tem-se inserido em partes que saem do abstrato, no qual geralmente nós vemos na faculdade, e parte para lidar com questões técnicas, geralmente vistas apenas em trabalhos no perfil real, onde tem que lidar com topografia, materialidade, viabilidade, o preço do projeto. E graças a essa parceria entre a faculdade e a prefeitura, a gente está tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento e essa experiência. A gente espera trazer com esse projeto algo realmente relevante para a cidade, e que não seja apenas um marco ou algo específico, um ponto específico, mas que ele agregue a cidade de uma forma de identificação, realmente, que os moradores consigam se identificar com aquilo, e que nós, alunos, participantes, ativos, que a gente busca trazer o que a cidade precisa, que consigamos efetivar, de fato, tudo o que a cidade tem de bom, de melhor, e que a gente traga nesse monumento.